Olá turminha, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do Educar em Casa. Eu sou a professora Silene, a aula de hoje é da disciplina de História para o segundo ano. Vamos conhecer aqui então o roteiro da aula de hoje. Então vamos falar das datas comemorativas. Vamos falar então do dia do índio, dia de Tiradentes, dia do professor e o dia da proclamação da república. Então vamos falar aqui das datas comemorativas, como elas estão inseridas no nosso calendário. Por que então comemorar essas datas? As datas comemorativas elas estão no nosso calendário anual e algumas dessas datas elas trazem a lembrança de fatos históricos, mas no geral essas datas elas reconhecem a importância dos fatos históricos. Elas também homenageiam profissões e também registram fatos e conquistas que essas conquistas elas podem ser social ou política. Então essas são as razões pelas quais nós comemoramos essas datas. Vamos então aqui começar falando do dia do índio, que é comemorado no dia 19 de abril. Os indígenas eles já habitavam essas terras aqui antes dos portugueses chegar. E quando os portugueses chegaram aqui, então eles que começaram a chamar os indígenas de índio. Eles já estavam aqui, já tinham a sua forma de viver, tinham os seus hábitos, tinha a sua cultura, a sua tradição. Eles moravam em casa chamada de ocas. Várias ocas reunidas chama-se taba. Os índios eles também viviam em tribos e a tribo tinha um chefe que era chamado de pacique e também tinha um curandeiro que era chamado de pajé. Normalmente esse pajé era um indígena mais velho, mais experiente e ele curava as pessoas através das ervas medicinais. Os índios, naquele período, os índios se alimentavam de raízes, frutas, peixes e carne de alguns animais e aves que eles caçavam e pescavam. Plantavam milho, mandioca, batata doce e outros alimentos. Eles usavam arco e flecha para caçar. Usavam outro instrumento também, como o tacato e a zarabatana. Eles pintavam o corpo com tintas e enfeitavam-se com cocares de penas e colares de dentes de animais. Então os índios, nesse período, eles viviam dessa forma. Eles se alimentavam da carne, da pesca e dos frutos da terra que eles plantavam. Só que depois, com o passar do tempo, como eles se misturaram com a sociedade. Hoje, então, os índios já não vivem exatamente dessa forma. Eles já vivem da mesma forma que nós. Eles usam as mesmas vestimentas, eles se alimentam das mesmas coisas, eles têm acesso à internet, enfim. Eles vivem nesse contexto, embora eles ainda mantêm a sua tradição, procuram manter alguns hábitos, alguns rituais da sua cultura, da sua tradição. Atualmente, existem poucas tribos de índios no Brasil e muitos abandonaram seus costumes. Como eu falei, eles foram se misturando, embora existem ainda algumas tribos que vivem mais isoladas. Mas aquelas tribos, aqueles que ficaram, que se misturaram com a sociedade brasileira, eles já não têm, já não vivem mais da mesma forma, como eu falei anteriormente. A Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, é um órgão criado pelo governo para proteger os indígenas, para cuidar dos interesses e garantir os direitos dos indígenas. Até porque eles eram os primeiros habitantes dessas terras. Tá bom? Vamos agora, então, falar de Tiradentes. Dia de Tiradentes, o nome de Tiradentes, o verdadeiro nome, é Joaquim José da Silva Xavier. Ele recebeu esse apelido porque ele era dentista. Ele participou de um movimento em Minas Gerais. Esse movimento foi devido à insatisfação dos brasileiros naquele período. Essa insatisfação era com Portugal, que cobrava impostos altos. Então, eles queriam que o Brasil ficasse, que o Brasil se tornasse independente de Portugal. Então, Tiradentes, juntamente com outros companheiros, organizaram uma revolução. O nome dessa revolução foi chamada de Inconfidência Mineira. Então, o rei de Portugal ficou sabendo do que eles estavam planejando. Então, o rei de Portugal prendeu os revoltosos e Tiradentes recebeu a pena máxima, que foi a pena de morte. Então, no dia 21 de abril de 1792, Tiradentes, ele foi morto, ele foi enforcado. Então, por isso que nessa data comemora-se o dia de Tiradentes. Então, aqui vamos agora falar do dia do professor. Como eu falei no início, essas datas, elas também homenageiam as profissões. Elas, normalmente, homenageiam várias profissões. Mas aqui nós vamos falar do dia do professor, que é 15 de outubro. O professor desempenha um papel muito importante para nós e para o futuro do nosso país. Por isso, ele deve ser respeitado e merece toda a nossa atenção e dedicação. O professor, todas as outras profissões, né, acabam passando pelo professor. Ele nos ensina muitas coisas. Olha só, ele nos ensina a ler, a escrever, a calcular, a ter disciplina, conhecer o mundo em que vivemos. Então, olha só como é importante. Por isso, devemos, sim, homenagear, respeitar e lembrar sempre do professor. Aqui nós temos o dia da proclamação da república. Quem proclamou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca, que foi no dia 15 de novembro de 1889. Na república, quem governa o país é o presidente que é eleito pelo povo. Então, nós vivemos no sistema de governo de república, porque nós temos um presidente que nós mesmos elegemos. Através de quê? Através do voto direto. Nós elegemos o nosso presidente porque é ele quem cuida dos interesses nossos aqui no nosso país, né? Cuida dele, se preocupa, o dever do presidente é cuidar dos interesses de toda a nação. Então, o primeiro presidente do Brasil foi o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, né? Então, foi ele mesmo que se tornou presidente, ele mesmo proclamou a república e ele mesmo se tornou presidente. Tá bom? Vamos agora, então, para uma atividade, para nós entendermos um pouco mais esse nosso assunto. Vocês vão dizer em que data comemoramos o dia do índio de nome. Vocês vão dar nome aqui ao que está pedindo a Casa dos Índios, chefe da tribo, o curandeiro, instrumentos indígenas, alimentos indígenas. Então, respondam aí e nós voltamos já já para conferirmos juntos aqui. Vamos lá conferir aqui as nossas respostas? Aqui, 19 de abril, que é o dia que comemoramos o dia do índio. Aqui, a Casa dos Índios chamava-se Oca, o chefe da tribo, cacique, o curandeiro, o pajé, instrumentos indígenas, que eram as armas que eles usavam, arco, flecha, tacatas, arabatana. Os alimentos que eles tinham naquele período eram as raízes, as frutas, peixes e carne de alguns animais e aves que eles catavam e pescavam. Vamos em frente. Como era o nome completo de Tiradentes? O que fizeram Tiradentes e alguns companheiros? O que aconteceu com Tiradentes? Respondam aí e voltamos já já para conferir aqui. Vamos lá então ver como ficou as nossas respostas? Como era o nome completo de Tiradentes? Joaquim José da Silva Xavier. E o que eles fizeram? O que ele fez juntamente com seus companheiros? Organizaram um movimento em Minas Gerais para separar o Brasil de Portugal. E o que aconteceu com Tiradentes? Foi enforcado no dia 21 de abril de 1792. Ok? Vamos lá. Em que data comemoramos o dia do professor? O que ele nos ensina? Quem proclamou a república? Quem governa o país na república? Respondam aí e voltamos já já para conferir. Vamos lá então? Conferir as nossas respostas? Aqui. O dia do professor é no dia 15 de outubro. O que ele nos ensina? Ler, escrever, calcular, ter disciplina, conhecer o mundo em que vivemos. Quem proclamou a república? Marechal Deodoro da Conceita. Quem governa o país na república? O presidente que é eleito pelo voto do povo. Certinho aí? Então, vamos aqui então agora, chegando ao final da nossa aula de hoje, vamos fazer um breve resumo do que vimos aqui. Nós falamos da data comemorativa, que elas estão inseridas no calendário anual. E essas datas são importantes porque elas registram fatos que foram importantes para o país. Elas também homenageiam uma profissão e elas registram fatos e conquistas. Esses fatos e conquistas podem ser social ou política. Depois nós começamos falando do índio, a data em que comemoramos o dia do índio, que é 19 de abril. Relembramos aqui que os indígenas foram os primeiros habitantes do Brasil, a sua importância para o nosso país. Depois falamos no dia de Tiradentes. Nós comemoramos no dia 21 de abril que Tiradentes, ele recebeu esse apelido porque ele era dentista. Então, ele participou de uma revolução e acabou sendo entregue ao rei de Portugal, que deu a ele a sentença de morte, que foi a morte que ele foi enforcado. Então, no dia 21 de abril, ele foi morto, ele foi enforcado. Depois falamos do dia do professor. Relembrando aqui que essas datas homenageiam profissões e, dentre essas profissões, falamos do dia do professor, que é uma profissão muito importante, temos que ter mesmo respeito, consideração e homenagear esse profissional que contribui muito para o nosso país, contribui muito para cada um de nós. E depois falamos do dia da proclamação da república. Falamos que quem proclamou a república foi o Marechal Deodoro da Fonseca. E que no sistema de república, quem governa o país é o presidente. Esse presidente, ele é eleito pelo voto do povo. Nós que escolhemos aquela pessoa que queremos que governe o nosso país. Aqui está a nossa referência, que nós utilizamos, o livro da coleção Aprender Mais, da editora IBEP. Então, ficamos por aqui, estamos encerrando as nossas aulas. Eu espero que vocês tenham assim aprendido, tenham tido um bom aproveitamento e vocês continuem pesquisando aí para enriquecer mais o conhecimento de vocês. Então, muito obrigada.